Abertura Tente Música Em sábado estaremos quase na Rocinha para aproveitar vocês para esse grande evento. Depois da favela pacificada, o primeiro evento da Rocinha. Então vamos lá curtir o nosso samba. Salve a paz, salve a simpatia, salve Santa Clara. Sábado 26 na Rocinha, que é a pentea do olho. Ela é feliz. Salve a paz, salve a simpatia, salve a simpatia, salve a simpatia.